E aí brothers, tudo bem? Eu sou o Azelio Haru trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez galera, estou gravando pra vocês mais uma receita. Galera, faz o que? Um ano que eu não gravo mais receita. Ó, muito tempo, muito tempo. Nessa receita vou utilizar uma calabresa, uma cebola inteira, metade de um pimentão e coentro. Caso vocês quiserem usar cebolinha, tomate, vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Até se vocês pegarem também com a azeitona também, que é uma delícia. Mas agora minha receita não tem azeitona porque não tinha. Que se a gente tivesse usado. Então galera, é calabresa ao molho. É a receita de hoje, claro. Na receita, eu primeiro cortei a calabresa bem fina. Mas só que vocês podem cortar ela do jeito que vocês quiserem. Pode cortar grossa, fina, ao cubo. Pode cortar do jeito que vocês quiserem e achar melhor. Vamos ver, eu peguei, tive que escaldar a calabresa porque tem gente que não come sal. Então eu só escaldei uma vez pra tirar metade do sal. 3, 2, 1... Fui muito salgado também porque senão ia ficar muito, sabe, não ia ficar com um gosto. Ia ficar mais um sal do que cubo. Aí vamos ver, eu cheguei, primeiro pedi ter a calabresa. Deixei ela fritar, mas não fritar aquele frito bem, sabe, bem frito. É um frito, como eu posso me informar, é um frito meio cozido. Aí eu peguei, ele dora um lado, dora o outro. Peguei, coloquei cebola pra dourar junto ali. Aí quando a cebola tava dourando, eu peguei, coloquei pimentão, mas claro, eu cortei bem fino também. E eu depois refoguei tudo ali. É aquela refogada bem maravilhosa no dedo, sabe, perfeito. Aí depois eu peguei, coloquei trato de tomate pra ficar aquele caldo grosso. E por último, eu coloquei o coentro. Porque o coentro ele dá um sabor, realça mais o sabor. E você tem que deixar em torno de uns 5 minutos ali no mistrado de tomate pra pegar o gosto do tempero e da calabresa também e do molho pra ficar melhor. Então. Então galera, espero que vocês tenham gostado da receita. Quem gostou já deixa aquele like mais ou menos pra ajudar meu canal. Que é o nome do meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Galera do céu. E tô com 183 inscritos, claro. Graças ao meu bom Deus e a vocês também. Só que eu perdi um monte de visualização também, um monte de coisa também. Se vocês quiserem deixar alguma ideia nos comentários, pelo amor de Deus, deixa aí alguma ideia que vocês querem, sei lá, que vocês vejam aqui, que eu vou estar trazendo. E se eu conseguir também, né? Porque às vezes não tem como. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, já sabe, não esquece. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.